Salve, salve camaradas que apreciam cerveja caseira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Banguela. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo com a panela nossa, a Acer Micro Beer, enfim, em agulha, tem vários nomes. No último vídeo nós tentamos tirar 45 litros de cerveja com essa panela, hoje nós vamos tentar tirar 25 litros de cerveja com essa panela. Vamos acrescentar aí os 32 litros de água, a panelinha já está aqui na bancada, o malte já está moído, vamos acrescentar água, acrescentar o sássio e fazer a adequação da água. Vou usar toda no automático hoje novamente, quero primeiro me familiarizar totalmente com essa panela para depois pensar em usar as programações que vêm nela. Muito bem, acabei de derrubar o malte e comecei a fazer uma recirculaçãozinha e no manual aqui eu setei, ela caiu só um grau quando eu derrubei o malte, mas aí agora no manual você tem a potência na intensidade menor, 66 graus por 60 minutos. E aí daqui a pouco eu vou desligar agora essa recirculação, porque eu vou almoçar, vou cobrir a panela com um cobertor e vou deixar quietinha aí, só uma hora sacraficando. Mas a recirculação é outro nível hoje, com essa quantidade menor de grãos, se comparado com aquele dia que eu tentei fazer 45 litros, hoje nenhum problema de recirculação. Acho que eu vou até aumentar um pouquinho o fluxo para ver qual é. Isso aí, na verdade agora eu estava em 66.3, eu desliguei a máquina mesmo e cobri e vou deixar uma hora aí. Acabei de erguer o cesto de grãos, a água escorreu muito rápido, como já falei para vocês, hoje eu estou fazendo sem lavagem, vou fazer direto. Então já escorri a água, escorreu muito rápido, sinal que hoje realmente a recirculação foi muito boa. Já estamos subindo agora para a fervura, a recirculação foi muito, muito boa, olha como a válvula foi deixada. E recirculando muito bem, a cerveja já estava extremamente clarificada. Com essa quantidade aqui é maravilha fazer. E eu gosto de fazer cerveja sem lavagem, vamos ver a eficiência, mesmo sem lavar. Tudo bem galera, retirei aqui o cesto agora, escorreu tudo. Com 25 litros a fervura é bem vigorosa, acabei de colocar o primeiro lúpulo de amargor e a fervura está nesse naipe que vocês estão vendo aí. Quase no fim aqui do resfriamento. 36, daqui a pouco, quando cair de 30 eu já vou jogar no fermentador e vou levar para a geladeira, não vou inocular agora não, vou inocular mais tarde. Muito bem, vamos começar a passar para o fermentador. Terminamos de passar a cerveja aqui para o balde fermentador. Rendeu até um pouco mais, 25 litros certinho. O rendimento foi de 25 litros conforme planejado. Aqui o que a gente fez, o filtro aí, a peneira e os 60 gramas, 65 gramas de lúpulo que foram utilizados. Quase tudo está aí. Pela nossa peneirinha aqui. E é isso aí, vamos acompanhar a fermentação e depois o deguste. Máquina limpa, devidamente limpa. Equipamentos todos limpos. E o que nós obtivemos dessa vez? 26 litros e uma OG de 1.048. Eu tinha me programado para 25 litros e uma OG de 1.051. Então, está mais ou menos próximo. Depois vou adequar lá no Beersmith. Mas eu acho que a gente manteve a eficiência de 70%. A mesma eficiência que a gente conseguiu fazendo, tentando fazer 45 litros com lavagem. E dessa vez eu não fiz lavagem e tive a mesma eficiência. Vamos à melhor parte, que é a degustação da nossa cervejinha. Feita na panelinha chinesa. Nossa leva de 25 litros. Nossa, o cheiro já invadiu o ambiente. O cheiro do Dry Hope em Mosaic. Nossa mãe. Olha que coisa linda. Absurdamente cheirosa. Nossa, absurdamente cheirosa. Absurdamente gostosa. Uma das melhores apas que eu já fiz. Sem sombra de dúvida. Enfim. A panelinha faz cerveja, meu amigo. Se você souber fazer cerveja, você vai fazer cerveja boa nela. Saúde. Nossa, essa mãe. Obrigado.